É possível prever os próximos passos de Alexandre de Moraes nessa última semana no comando do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Itel, havia uma expectativa para que fosse concluído o julgamento do senador Jorge Seife no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto Moraes ainda fosse presidente. Mas quando a gente olha para a pauta dessa última semana, não está previsto. Zero previsão e havia uma dificuldade por conta das diligências que foram solicitadas, solicitadas não, determinadas pelo ministro Floriano, que é o responsável por esse caso e era o responsável pelo caso de Sérgio Moro também no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês vão se lembrar, o caso do Seife era antes do de Sérgio Moro, começou a ser julgado, os ministros entenderam que havia uma falta de provas, abriu-se um prazo para que umas diligências fossem realizadas, como, por exemplo, relação dos aeroportos e das aeronaves que foram utilizadas pela campanha de Jorge Seife, porque havia uma suspeita de que foi utilizada a aeronave do Luciano Hang, da Havan. Então, precisava de uma série de confirmações de papelada de documento que chegaram na semana passada. Então, o ministro Floriano está analisando toda essa papelada para ver se com aquilo é possível retomar o julgamento ou se falta algo. Por isso que não entrou em pauta até agora. E o Alexandre de Moraes tem terça-feira e quarta-feira, porque tem feriado na quinta, de sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral. Estou aqui no meio, hein? Estou aqui no meio para não atrapalhar o ministro, nem as informações que o TEL traz para a gente. Por que isso? É a última semana do Alexandre de Moraes e aí o TEL vai trazer para a gente algumas marcas. O que ficou, de fato, marcado durante esse período em que o Alexandre de Moraes foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Teve nas mãos, por exemplo, as eleições de 2022. Foi a primeira bucha mesmo, né? E que teve tudo o que a gente viu. Teve paralisação em rodovia, aquelas blitzes feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Uma convocação do diretor-geral da PRF, o Silvinei Vazquez, no dia das eleições. Eu estava lá no TSE, ele foi convocado para lá. Teve uma reunião muito dura com o presidente do TSE, com ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A gente fez de maneira bem resumida o legado do ministro Alexandre de Moraes nesse período. Quase quatro anos de Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros que são do Supremo e que vão para o TSE são três os ministros que sempre ficam representando o Supremo Tribunal Federal dentro do TSE, que não tem uma estrutura própria. Ele é formado por três ministros do STF, dois do STJ e dois advogados escolhidos pelo presidente da República. Então, tem as eleições de 2022 muito polarizadas, com muita divulgação de notícias falsas. O TSE atuando com resoluções do ministro Alexandre de Moraes. Para dar uma resposta rápida, isso foi muito criticado. A gente contou aqui em dezembro, chegou até o Supremo Tribunal Federal um pedido da PGR para derrubar essa resolução. Foi mantida com uma quantidade muito grande e uma força muito grande do Supremo Tribunal Federal. A inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve o voto de Alexandre de Moraes nas duas ocasiões em que houve a ação de inelegibilidade. Tanto por conta da reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho, como em setembro de 2022, transformar os eventos em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil em um palanque na busca pela reeleição. Esse daqui é um marco na justiça eleitoral brasileira. Caçação do Francisquine, deputado estadual do Paraná. Primeiro caso de caçação de um parlamentar por conta de disseminação de notícias falsas. Isso foi em 2021. E no caso de fake news, Alexandre de Moraes sempre reforçou a necessidade do combate às notícias falsas, inclusive cobrando do legislativo uma regulação sobre esse tema. Para não falar, olha, o judiciário atua no vácuo de uma norma legislativa. Então, a mesma coisa que a gente falou ali sobre pré-campanha. Enquanto não há uma norma, a justiça vai lidando com a Constituição, com os dispositivos e com o que existe de lei. Mas é preciso haver uma regulamentação por parte do Legislativo, do Congresso Nacional. Esse tema aqui é muito importante. Foi o pontapé inicial de uma campanha dura do Tribunal Superior Eleitoral contra a disseminação de notícias falsas. Esse tema aqui é muito importante. Junto com a disseminação de desinformação nas eleições de 2024, principalmente nas eleições municipais, essa é uma grande preocupação de todo mundo que atua no âmbito da justiça eleitoral. Tanto advogados quanto Ministério Público Eleitoral de diversos estados, como do Tribunal Superior Eleitoral. A percepção é que nesse período de 2023 para cá, principalmente, o TSE é conseguido a uma série de decisões favoráveis ao combate à fraude, à cota de gênero nas eleições, com muitas candidatas mulheres fictícias para utilizar os recursos públicos destinados a essas candidatas. Então, esse arcabouço que foi criado, essa jurisprudência que foi criada ao longo do último tempo, é muito importante e faz parte também do legado do ministro Alexandre de Moraes, que só para finalizar teve um papel também político dentro do Tribunal Superior Eleitoral, de arregimentar apoio com relação a alguns temas. Essa é a diferença que a gente vai notar da gestão dele para a gestão de Carmen Lúcia. Tão dura quanto Alexandre de Moraes, o combate à desinformação, mas sem esse papel de liderança que o ministro tem. Emplacou, por exemplo, dois advogados no TSE, formando maioria em muitos julgamentos, inclusive de Jair Bolsonaro e outros julgamentos. Então, esse poder de arregimentar, de articulação, o ministro Alexandre de Moraes tem, de liderança, que a ministra Carmen Lúcia não tem como ele, apesar de ser muito linhadura no combate à desinformação. É, a ministra Carmen Lúcia que estará à frente do Tribunal Superior Eleitoral, estará no comando da Corte Eleitoral durante as eleições municipais, eleições de 2024. É, Theo, aqui um pouco dos fatos que marcaram a gestão Alexandre de Moraes. Ainda tem uma semana aí de trabalhos que o Theo Cury vai acompanhar e trazer para a gente em destaque. Ainda tem uma semana aí.